Eu queria saber o que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é um exercício em conjunto pelos genitores da guarda dos filhos. Ou seja, ambos os genitores vão orientar e determinar a criação dos filhos. Orientação educacional, de saúde, espiritual e etc. É só determinar que as pessoas fazem muita confusão com guarda compartilhada e guarda alternada. Na guarda alternada, nós vamos alternar os períodos de convivência dos filhos entre os genitores. Na guarda compartilhada, não. Repito, apenas os genitores, em conjunto, decidem o que é de melhor interesse para os filhos. Eu gostaria de saber se uma avó ou uma tia tem direito a uma guarda compartilhada. Em princípio, a guarda compartilhada compete apenas aos genitores. Mas nada impede que, através de consenso, essa guarda compartilhada seja exercida por demais pessoas. Já há, inclusive, uma decisão do Tribunal de Minas Gerais concedendo a guarda compartilhada por consenso para os genitores e os avós. Eu queria saber se o juiz pode determinar que os pais tenham guarda compartilhada. Na verdade, o juiz deve determinar que a guarda se dê de forma compartilhada entre os genitores. Apenas a guarda será exclusiva em caso de incapacidade de um dos genitores para o exercício da guarda. Eu queria saber se o filho tem o poder ou não de decidir se quer a guarda compartilhada. O filho pode externar a vontade dele, por exemplo, se ele quer ficar, se a guarda deve ser exercida pelo pai ou pela mãe, à vontade. Mas ele não tem o poder de decidir. Essa decisão caberá ao juiz. Obrigado. Obrigado.